Olá, centelhas! Tudo bem com você? Olha, eu aqui pela primeira vez no canal Centelha Divina TV. Talvez muitos de vocês não me conhecem, mas eu sou o Elson, sou esposo da Mai, daqui do Centelha Divina TV e também do canal Temporariamente Humana, que todo mundo aqui já conhece. Essa é a primeira vez que eu apareço aqui nesse canal, no Centelha Divina TV, mas lá no canal Temporariamente Humana, muitos de vocês já ouviram a minha voz naquele vídeo lá, A História de Jean, que é um vídeo maravilhoso que eu indico para qualquer uma pessoa assistir. Mas agora aqui no canal Centelha Divina TV, nós temos essa proposta de trazer materiais que estão em inglês, materiais que estão em outros países e são materiais de mais difícil acesso, e a gente resolveu trazer para o Brasil esses materiais e gravar eles, dublar, legendar, ou fazer entrevistas mesmo com outras pessoas, e nós temos essa proposta, que é uma proposta maravilhosa e eu espero que vocês gostem. Bom, hoje nós vamos falar sobre a história de um ex-aluno de Neville Gora, o Elmer Owen Locker Jr. Estou olhando aqui na minha colinha o nome dele, Elmer Owen Locker Jr. Ele foi aluno de Neville Gora, ele ganhou livros de Neville Gora, assinatura, então é uma pessoa que esteve próximo de Neville Gora. Ele foi uma pessoa que teve um convívio com o Neville Gora. E ele deu uma entrevista, e vocês vão olhar pela qualidade da filmagem, não é uma qualidade de filmagem muito boa, a captação do áudio também não é muito bom, até porque foi uma filmagem caseira. Mas assim, o relato dele é muito importante, é muito especial, e eu quero muito que vocês tenham acesso a essa entrevista que foi feita, né? Eu dublei ela, e eu espero que vocês possam realmente aproveitar da melhor maneira. Inclusive, tem uma técnica que ele ensina nesse vídeo que é sensacional. Bom, então vamos parar de falar e vamos para a entrevista. E ele veio o livro para mim? Com a sua assinatura... E eu tenho o livro aqui? Tem? Sim. A lei e a promessa. Eu posso ver a capa do livro? Como? A capa do livro eu posso ver? Como, desse lado? Sim, é uma cópia muito bonita. A lei e a promessa é de Neville Gardner. Sim, sim. E você está nesse livro? Sim. E é assinado pelo Neville. Esta é a sua assinatura? Meu Deus! Sim, você está falando sério? Sim. Este livro pode valer alguma coisa, porque Neville me enviou o livro. Ah, o Neville mesmo enviou esse livro? Sim. Por que eu faria isso? Porque ele queria testemunhos. E eu escrevi um testemunho para ele. Por quê? Porque uma garota com quem eu tinha saído por anos e tinha terminado, por talvez dois anos, ela entrou em contato comigo e disse que eu tinha que ir para o teatro Wilshire Abel no domingo. E isso seria onde? Em Los Angeles? Na Califórnia? Sim. No Wilshire Boulevard. O Wilshire Abel. Futury. E talvez ele tinha prometido ir ver esse cara, o Neville. E eu fui só com um propósito. Só para confirmar que era uma fraude, quanto dinheiro ele queria. E quando ele entrou no palco, ele disse... Vamos deixar uma coisa perfeitamente clara, agora mesmo. Ele diz, a bandeja não vai se passar hoje. Se você quer dar dinheiro hoje, você não tem permissão. E você nunca deve me dar dinheiro. Se alguma vez eu pedir dinheiro, afaste-se de mim, porque eu sou só uma fraude, como todos os outros que querem o seu dinheiro. Se alguém quer ensiná-lo a ser saudável, rico e sábio, e ele precisa de seu dinheiro, é uma fraude. E ele sabe como ser saudável, rico, e ele diz, eu sei como. Ele diz, eu não quero o seu dinheiro, e nunca vou querer o seu dinheiro. E eu estou pensando, como é que esse cara vai fazer virar isso? Porque todo mundo sempre tinha sido uma fraude. Mas ele não era uma fraude. Não era. Ele nos deu algo para fazer. Eu vou dar-lhes algo para fazer, para provar que eu estou errado. E ele diz, eu vou te ensinar como subir uma escada agora. E o que você deve fazer para provar que eu estou errado, é fazer o que eu estou dizendo para você fazer. E se isso falhar, eu sou uma fraude. Eu não quero o seu dinheiro. E ele diz, assim é como você subir uma escada. Ele diz, em primeiro lugar, imagine uma escada na frente de você. Imagine você. Pode fazê-lo. Feche seus olhos. Imagine. Pegue a sua mão esquerda imaginária. Alcance e agarre o lado da escada com a mão esquerda imaginária. Com a mão esquerda imaginária. Ok. Bem, agora sua mão direita imaginária alcança e agarra o outro lado da escada. Agora, com o pé esquerdo imaginário, pega-lo e coloca-lo no primeiro degrau. Agora, empurra-se para cima e começar a subir a escada. Quando você chegar ao topo da escada, desce novamente, suba novamente, desce novamente. Agora, o que você tem que fazer, e você deve fazer isso, ou qualquer outra coisa que eu estou ensinando, não vai funcionar. Você deve colocar em sua carteira. Então, quando você abri-la, você tem que ler o que você escreveu. Você escreveu, eu não vou subir uma escada. Eu não vou subir uma escada. Você tem que escrever no espelho, onde se barbear pela manhã, você tem que escrever. Eu não vou subir uma escada. E ele diz, agora, você deve fazer isso, ou qualquer outra coisa que eu estou ensinando vai significar nada para você, e você não estará fazendo bem. Você tem que fazer isso. Você deve ser sério em seu coração, dizer que não vai subir uma escada. Você seja sério e escreve, eu não vou subir uma escada. Mas você colocá-lo, eu não vou subir uma escada em todos os lugares. Então, você sabe, dia e noite, que você não vai subir uma escada. E por três noites, eu quero que você suba uma escada para dormir. Quando você ir para a cama para dormir, tomar uma posição estranha na cama, uma em que você normalmente não dorme. Se você costuma dormir em seu lado direito, dormir no seu lado esquerdo. Se você não dorme, o contrário, dormir fácil para cima. Se você não costuma ir dormir assim, então você subir a escada enquanto você está em uma posição estranha na cama. Não só dispõe-se para dormir. Você tem que subir a escada até adormecer. Às três noites. E quando você acordar de manhã, você tem que escrever. Certifique-se de que é algo que você veja todos os dias. Eu não vou subir uma escada. Mas você vai subir uma escada na hora de dormir por três noites. Eu fiz tudo isso e todas as outras coisas. Ele disse, ele diz, Você tem que fazer isso. Ou o que eu estou ensinando não funciona. Ele diz... Neville Goddard diz... Neville Goddard diz... Sim. Ele diz que agora, no próximo domingo, eu vou ter outra reunião como esta na parte de trás do edifício. Mas, isso é para as pessoas que escalaram a escada. Se você subiu a escada, venha a essa reunião. Porque você jurou que não iria e você fez. E eu pensei, esse cara é totalmente louco. Mas eu aceitei o seu desafio e subi a escada antes de dormir por três noites. Minha mãe me chamou e me disse que me queria ver-me no sábado. Ela tinha algo que ela queria falar comigo. Agora, eu tinha estado doente, teve febre de dengue, quase morri por causa disso. E eu tive três vezes. E assim, eu não tinha dinheiro, ou carro, ou nada. E minha mãe queria me ver, então eu peguei o ônibus. Para Santa Mônica. Desci do ônibus e entrei na casa. Meu pai está no topo do telhado e disse... Filho, passe-me o balde de pintura. E levou o balde de pintura e eu quase desmaio, porque já estou no meio da escada. E eu tinha escrito, eu não vou subir uma escada em todos os lugares até na parede. Foi exatamente como ele disse, você tem que colocá-la onde quer que olhe. Eu não vou subir uma escada, eu não vou subir uma escada. Ô meu Deus, isso está escrito lá, está escrito. Está escrito que você tem que falar, é sério. Você vai dizer que não vai subir uma escada. Que você se recusa a fazê-lo. Você vai provar que o maldito Neville é um idiota e não vai subir uma escada. Bom, eu deixo o ônibus. O ônibus chegou. O papai estava lá no telhado e disse, você pode me passar esse balde. Pega o balde de pintura e eu estou no meio da escada. Eu subi a maldita escada. Assim que esse cara tinha dito. E ele disse, todos os que subirem a escada podem voltar no próximo domingo. É uma reunião muito menor na parte de trás do Wilshire Eble. Então eu fui a essa reunião no domingo seguinte. Ele disse, agora que todos subiram a escada, tão facilmente poderiam ter ganhado um milhão de dólares em dinheiro. Como vocês fizeram subindo a escada. Ele diz, eu vou ensinar vocês a ser saudáveis, ricos e sábios e nunca devem me dar um centavo por isso. Eu faço isso porque eu gosto. E bingo. E bingo. Assim foi como eu comecei. Daquele dia em diante. 25 mil era como um quarto de milhão agora. 25 mil dólares. E nos próximos meses ganei 25 mil dólares. Só fazendo o exercício, como ele disse. E eu fui vê-lo, você sabe, nas reuniões e ele estava explicando todas essas coisas. E eu estava querendo obter um estúdio de Arthur Murray. Porque nunca tinha sido capaz de obter um. E eu ganhei um em apenas algumas semanas. Arthur Murray era um estúdio de dança? Sim. Eu estava trabalhando para o Arthur Murray. Bom, nesse estúdio. E assim eu fiz o exercício para obter o meu próprio estúdio e bingo. Eu ganhei assim. E que tem sido... Isso tem sido uma constante na minha vida desde então. Milhões. E você então fez milhões. Você fez milhões? Um bilionário? Cheguei em um ponto, eu tive cerca de 3 milhões. 3 milhões de dólares. Mas eu tive uma vida muito interessante. Porque eu não tenho preocupações. Não tenho nada para me preocupar. Porque eu sei que se eu entrar em algum tipo de problema, eu posso imaginar a minha maneira para sair dele. Porque a coisa que determina a sua vida e as vidas de todos os outros é o que você está pensando quando você vai dormir. Isso é o que determina a sua vida completamente. Se você tomar o meu conselho, você nunca vai dormir deprimido. Você nunca ir dormir. Você nunca vai dormir infeliz. Se você é infeliz, então pense em algo. Como eu disse, se você não tem sapatos, se você quer ser feliz. Olhe para um homem que não tem pés. E você diz, eu não posso nem comprar um par de sapatos. Mas olha para esse pobre idiota. E ele está andando de muletas e cadeia. E isso é o que você faz. E eu fui às reuniões. Eu tive meu próprio estúdio em pouco tempo. E então eu queria um estúdio maior. Então eu obtive o de Montreal. E tudo ocorreu muito bem. Porque se... Neville Goddard era um bom homem. O quê? Neville Goddard era um bom homem. Ou sim, ele não aceitava um centavo. E a razão pela qual... Eu não faço muitas coisas. Porque o que acontece é quando... Você faz algo. Você consegue o que quer. Mas não obtê-lo por nada. Vamos dizer que se eu fizer um exercício agora... De ter 3 milhões de dólares em dinheiro... Realmente trabalhou com ele. E eu realmente fiz. Eu conseguiria. Mas quem nunca seria capaz de convencer você... É que eu consegui. Porque você me diria... Como eu consegui realmente. Vou ter trabalhado muito duro. Fiquei sem dormir a noite e dia. Eu tive todas essas reuniões. Eu comecei a conversar com as pessoas. Eu comecei... A fazer uma campanha. E comecei... E logo ganhei 3 milhões de dólares. Bem... Eu não quero fazer isso. Eu estou feliz por ter uma sala. Por ter uma vida. Porque... Se eu fizer algo... Porque você viveu aquela vida por muitas, muitas décadas. Sim, sim. Eu tive mais de 3 milhões. E tendo tudo... Já sabe. E agora você fez o que você fez. Você teve tudo. Ele diz que se o propósito da vida não é ser feliz... Então, você pode ficar com ela. E eu não quero. Porque eu sou feliz. E se eu fizer um exercício para ter 1 milhão de dólares... Eu conseguiria. Mas vou ter... Me ganhado. Muito bem. Vou ter feito algo para merecê-lo. Não apenas aparecer no teto e cair no meu colo. 1 milhão de dólares. Bum. Não. Não é sempre. Sempre. E o que você experimentou funciona... Sim, sim. Oh, sim. Não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que eu posso. Eu poderia emprestar um bilhete de 100 dólares de alguém. E eu poderia estudá-lo dia e noite. E tê-lo comigo. E eu começaria a contar. O conto. E começaria a cheirar, a sentir. E trabalhar com ele. E o conto, o conto, o conto. E em breve ele poderia contar. 100 mil. Sem nenhum problema. 100 mil dólares. E eu faria todas as noites antes de dormir. Sim. Em sua imaginação, antes de ir para dormir, você conseguiria. Em seguida, o dinheiro vem. Eu iria ganhar. Ele virá de forma natural. Sim. Mas você conseguiria. Como se teve uma ideia onde eu poderia fazer isso. Eu tenho que pensar para fazer isso. E você tem que fazer alguma coisa. Então, eu não faço nada. Simplesmente eu vou para dormir, curtindo o meu quarto. Porque você já fez tudo isso. Sim. Eu tenho feito isso por tantos anos. É assim. E porque, em um momento, era difícil para mim conseguir dormir com uma garota. E pensava que, com uma garota que eu nunca tinha dormido antes. A próxima coisa mais grande do mundo era dormir com uma garota que você não tinha dormido em três meses. E eu gosto de fazer sexo pelo menos três vezes por dia. Pelo menos. Vamos terminar esse vídeo por agora. Mas vamos voltar a isso. Colocaremos um pouco mais. Um pouco mais tarde. Que você está no mesmo tempo. E eu gosto de fazer sexo pelo menos três meses. E você está no mesmo tempo. Essa é a parte mais importante do dia. Você vai dormir sentindo-se bem. Bem sucedido. Sentindo-se bem sucedido. E você sente que as coisas estão funcionando maravilhosamente para você. que você está realmente feliz com isso. Sobre você e o seu futuro, você estar feliz com isso. E você vai dormir enquanto faz isso. Então, isso vai acontecer com você, como tudo que está acontecendo agora mesmo com você, por causa do que você faz quando vai dormir. Porque é isso que você faz todos os dias e é isso que acontece com você. Porque o que você sente quando vai dormir hoje à noite é o que vai acontecer com você nos próximos dias e nos próximos anos. E tudo em sua vida já está estabelecido agora mesmo. O que você vai dizer daqui a 20 anos a um homem chamado tal e tal, tudo está estabelecido. E isso vai acontecer, a menos que você mude. E você tem o privilégio de mudar isso. Porque você pode ir dormir à noite simulando. ou digamos que você faça isso contando 100 mil dólares. Você recebe um bilhete de 100 dólares, você estuda ele e você aprende a contar 100 mil dólares em sua imaginação. E você começa a fazer isso e isso vai quando vai dormir à noite. E na primeira noite você está bem no meio de contar o dinheiro e ir dormir. Então você pode decidir que não quer mais, não vai ajudar, você vai conseguir. E não será por nada. haverá uma boa razão pela qual você conseguiu isso. Você nunca poderia... É como... Eu te contei a história do Tony, certo? Acho que sim, mas lembro-me apenas vagamente. Talvez você possa me dizer novamente. Sim, Tony... Tony veio até mim e disse... Essas coisas que você está ensinando, esse pensamento positivo, para mim é a coisa mais idiota do mundo. Ele disse... Mas há uma coisa que você pode fazer por mim que me convence de que você está certo. Eu quero que você me diga uma coisa que vai acontecer. Algo que eu sei que nunca vai acontecer e não pode acontecer. Acertei o desafio e comecei a pensar até que algo me ocorreu. Nós tínhamos o estúdio de Arthur Murray na cidade de Reno. Reno tinha 40 mil habitantes. Estávamos na última página, no último grupo, de algo que nos era enviado a cada semana sobre atividades de cada estado de Arthur Murray. Sobre quantas entrevistas eles tiveram, quantas pessoas entraram, quanto disso, quanto disso, quanto daquilo outro. E falei com o Tony. E disse... Arthur Murray organizará uma convenção, organizará uma convenção para o estudo de Reno. Tony me disse, bem, isso vai acontecer? Você vai acreditar? E ele disse, claro, porque isso não vai acontecer. Isso é estúpido. Somos o menor estúdio de Arthur. Somos o último número na última página do livro que sai toda semana. você não pode conseguir isso. De acordo, ok. Eu fiz um exercício onde estou olhando para baixo, estou olhando para as minhas mãos e eu posso ouvir uma multidão enorme. Blá, 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 blá. Você conhece aquele barulho? Eu estou sentado olhando para as minhas mãos e ouvindo essa enorme multidão e começo a olhar até ver dois microfones. Eu vejo o microfone bem aqui e o microfone mais lá. Agora eu vejo o microfone e olho para cima e vejo a multidão. Eles vieram me ver. E eu olho para a minha direita e aí está. Arthur Murray. O palco está subindo e ele se aproxima e se senta ao meu lado para falar nesse microfone. Eu tinha dito a Tony que Arthur Murray daria uma convenção para o estúdio de Reno e ele disse isso não pode acontecer, isso é impossível. Quando acabou, eu fui até o Tony e disse Tony, conseguimos. Você disse que era impossível, que não poderia ser feito e nós fizemos isso. E ele me disse sim, mas não é por nenhuma dessas tolices positivas que você está falando. Você é provavelmente o homem mais inteligente que eu já conheci na minha vida. Você fez tudo isso corretamente. Você ganhou. Ou seja, chegamos a 800% do normal. As pessoas começaram a escrever para nós. Nós recebíamos cartas todos os dias e ele dizia que diabo você está fazendo. E eu sempre respondi eu não estou fazendo nada, eu só estou fazendo o melhor que eu posso. Chegamos a 800% do que deveríamos fazer e Arthur Murray fez uma convenção em Las Vegas para nós. E foi um exercício que você fez de Neville Goddard. Sim! Eu fui a Tony quando tudo terminou e eu disse para ele Tony, você viu? E ele disse viu uma ova. Ele disse você é o desgraçado mais inteligente que eu já conheci. Mas você não apenas sonhou com isso, você fez acontecer. Aconteceu porque você é um homem muito bom, você é um homem muito inteligente e fez 800% do que deveria ser feito. 800% do que deveria ser feito. Obrigado.